Essa situação toda nos causa mais medo e insegurança, mas não é o fim, bem, ainda não. Como se proteger com palavras e notícias que são até importantes, mas às vezes nos desanimam tanto? Um conselho do tio Paulo pra vocês. Em cada batalha vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes e disparadas pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Olha só, ferramentas essenciais e muito necessárias em dias de incerteza e desespero. Estamos aqui mais de uma semana em Pelotas e é isso aí, deserto, tudo parado, evitando contato físico sair, mas hoje a gente teve que sair porque a gente vai fazer um almoço diferente. A gente precisa continuar vivendo, mas sim que é claro, as recomendações, evitando o máximo de almoção. Por que tu tá tossindo? Qual coisa? A pandemia é generalizada e a mulher tossindo, tá de brincadeira, né? Ué, achei até alguma coisa que eu achei que você ia. Meu Deus! Sei. Tô falando, as pessoas tão ficando malucas já. É até perigoso andar assim, né? Tudo deserto. Então, aproveitar que a gente saiu pra fazer tudo de uma vez só, é andar aqui na rua, num lugar que a gente ainda não tinha ido aqui. Mas tá tudo deserto. Então, é meio perigoso, né? O pessoal fala que Pelotas é perigoso. Pelotas são iguais, padrões. Modelos antigos. Ainda o deserto. Não é. Cachorrinho. Vão na frente de um castelinho que tem aqui, que eu acho que foi construído pelos varões, né? Pelos varões. Mas não sei, não tenho certeza. Eu quero um almoço. Meu irmão disse que tinha uma árvore dessa em frente à minha casa. Só que eles cortaram esses vândalos antes de eu nascer. Vão mandando pra Porto Alegre. Tá doido, lá tem casos de coronavírus. Mas aqui em Pelotas ainda não tem casos confirmados, só suspeitos. Caçando casas pra alugar. Vamos pra... Porto Alegre, Rio Grande. Vamos. Castelo Simões Lopes. Só que eu acho que com certeza a gente não vai poder entrar. Tá tudo fechado. Museu, cinema, tudo isso. É, ainda tá em construção, pelo jeito. Projeto inicial. E é só um projeto inicial. A gente foi em Gálvula de Igreja, né? É, mas é bem bonito ali dentro, tá vendo? E aí, tá caindo uma chuvinha. Olha quanto jamelão ainda. Pegar um jamelão. Ai, pelo amor de Deus, vambora. Pegar jamelão. Ah, tá no chão. Ah, aqui, ó. Isso aqui eu acho que tá com medo. Com medo. Vixe, foda. É 10 de dentro, deve ser. Eu comi muito isso, ficar com a mão. Xis. Tava falando pra caramba e não tava filmando. Enfim, minha mãe tá falando que eu tô com preguiça, que eu não quero andar. Mas a questão é a situação que a gente tá vivendo, né? Não era pra gente tá circulando. O que eles pedem é que a gente fique de quarentena. Ainda mais a gente que vem de outro estado. A gente não tá doente mais. É bom evitar problemas, né? Tanto nas primeiras semanas. Só que como foi bem inicial, a gente tava agitado, tava com medo também. Porque o pessoal falou, não pode andar com o celular na mão, porque é perigoso, tem assalto. Tipo, lá no Rio. Aí, de dia é mais tranquilo. Mas a noite realmente é complicado. Mas como a gente tava concentrado no que a gente tava fazendo, eu acabei não filmando e registrando tanta coisa. Eu tô de casaco, mas não tá frio não. Tá calor. Mas tem um problema. Pelotas. Cidade cultural. Cidade cultural. Espera. Continua o deserto. Voltando pra casa agora. Chega de perambular por aí. Minhas pernas estão até doendo. De tanto ficar parado. O sangue tem que circular no corpo. A gente vai poder ir na rua, tem que olhar pro céu. Jesus, olhar pro céu. Oh, meu Deus. O Hot Valley, Pitbull, quer dizer. Pitbull. Pit. Olha o que eu vou ver, é a Pitbull. Pitbull. Amo, Araucárias. Linda, maravilhosa. Árvore típica da região. Essa é a nossa rua, já. Eu vou ter que roubar a goiaba nos outros ali. Quer roubar a goiaba? Quem conseguiu roubar a goiaba, hein? Ah, tá chato. Agora eu tenho que tomar banho, lavar a roupa, lavar as mãos. E o quarto, gente. Já personalizei ele todo, a parede é rosa, mas não nega não, vai ser pintado. Ele é grande. E aqui é a sala. Tem uma lareira pra vocês terem noção do frio que faz aqui. Cozinha. E é isso aí. Tchau, tchau. Depois eu apareço aqui pra minhas novidades. Por enquanto. É só uma monotonia. Mas eu tô editando vídeos. Eu tô... Lendo livros. Escutando música. Pegando... Já peguei alguns textos da faculdade pra ler, pra... Lendo muita bíblia, orando, porque só Deus, né? É isso aí. Tchau, tchau. Valeu a pena riscar a vida pra comer. Cara de maluca. Para com isso de fazer careta. Para com isso. O que que é isso aí? Carne humana. Carne de roda. Eu que não como carne de gente. Prefiro comer inseto do que comer carne de gente. Deus me livre. É isso aí. Discussão boa pra se fazer na hora de comer. Tá. Aqui você vai. Aqui você vai. Aqui você vai.